E no último sábado, o Instituto Médico Legal de Arapiraca liberou o corpo de José Rogério da Silva, de 43 anos, conhecido no sertão de Alagoas, mais precisamente na cidade de Delmiro Gouveia como Mudinho. A nossa reportagem apurou que Mudinho era morador de rua e foi morto a pauladas, através de uma confusão com um desafeto identificado por pé de pano. A Polícia Civil chegou a informar, inclusive, que toda a confusão entre os dois iniciou na quarta-feira, mas o crime foi concretizado no dia seguinte. Para chegar até o autor material desse bárbaro crime, os agentes da Polícia Civil de Delmiro Gouveia apreenderam vários moradores de rua, até chegar ao autor material, que ainda, em meio a algumas provas, dentre elas a camisa ensanguentada, chegou a afirmar que não teria sido ele que praticou o crime. Mas outros moradores de rua relataram para os agentes da Polícia Civil que o pé de pano chegou a confirmar que executou a pauladas o desafeto conhecido como Mudinho. Os investigadores da Polícia Civil também tomaram conhecimento que uma segunda pessoa participou desse bárbaro crime. Informações dão conta que esta segunda pessoa está foragida e trata-se também de um morador de rua, identificado e conhecido por Aleijadinho. Quem souber o paradeiro deste acusado que está foragido pode entrar em contato com a Polícia Civil através do Disque Denúncia, o telefone 181. O telefone 181.